E ae gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Olha que música animada que tá tocando, obviamente tem que ter um jogo tão incrível pra ter uma musiquinha tão legal quanto essa E se trata de Velberan e The Miracle World, Velberan é um dos meus youtubers favoritos Deixa eu tirar essa música que tá me incomodando, pera aí, rapidão Ufa, alívio, mas enfim, o Velberan, Velberan, não sei como é que pronuncia, engraçado, mas enfim Esse rapaz com a camisa da Shadow Buds é um dos meus youtubers favoritos e ele ganhou um jogo, cara Você imagina só como que é você ganhar um jogo sobre a sua pessoa, algo incrível, né? Mas ele é um dos meus youtubers favoritos, um dos que eu mais assisto Porque ele é um cara que, ele é muito sincero nas opiniões dele, ele não fica em cima do muro E também ele é um cara um pouco mais vivido, ele é um adulto, pai de família Acho que é o único cara que eu assisto que tem um filho, sabe? Querendo ou não, isso faz muita diferença na maturidade mesmo da pessoa No know-how de vida e essas coisas Mas não vamos falar sobre a vida dos outros Vamos jogar um pouquinho, mas só antes de começar a jogar, né? Eu tô gravando com facecam Algo que eu não venho fazendo na saga God of War e nenhum outro jogo Porque eu queria testar, gravar sem a facecam Tem algumas vantagens, tem outras desvantagens Mas como é um vídeo especial, eu decidi gravar com a facecam E vamos simbora Detalhe que o meu headset tá completamente destruído, né? Tem até um pouquinho de fita adesiva aqui Mas vamos simbora Vamos lá, voltar pro jogo Deixa eu só dar uma conferida aqui Vou olhar os créditos, mas eu quero ver as primeiras opções Tela cheia desligada, porque só faz bagunça Então os comandos aqui são no X E no Z O Enter, pause o jogo Beleza, X, Z e setinhas andam Muito bem, vamos voltar Deixa eu ver se tá gravando ou não Se tá gravando tudo bonitinho Só um detalhe aqui engraçado Opa, não posso ficar botando a mãozão na frente da câmera Mas eu tô gravando aqui a gameplay Eu tô gravando a facecam E tô gravando minha voz em três dispositivos diferentes É, uou Mas vamos lá pros créditos Isso aqui é um jogo feito por fãs, né? Na realidade Vamos ler os nomes dos caras, porque eles merecem respeito Silvio Martins Wagner Reis Marvin Porto de Mesquita Nossa, parece até um dublador da Rabbit Richard Agora falando, mas tudo bem E o Velberão, obviamente, junto com o Antonio Wineboy E o Bolt, participação especial daquele cãozinho maltês Que é esse carinha aqui E se a gente clicar aqui dez vezes, se não me engano Isso Tem um easter egg, né? Que é a casa lá do Velberão Agora que isso mudou de volta para o Brasil Tem um aquário aqui E o cenário do Bom de Garfo Que é mais um canal do Velberão Mas sem mais enrolações Porque eu já falei pra caraca, eu não joguei nada Então vamos jogar E falou, vamos lá jogar Acesse o canal oficial do Velberão Muitas coisas aqui interessantes Eu recomendo pra caramba Mas vamos lá O jogo ele é baseado em Alex Kidd Alex Kidd é um jogo que eu... Uau, não entendi nada, mas tudo bem Ajude nosso amigo Velberão A encontrar seu cachorrinho Bolt Mas enfim Alex Kidd é um jogo que eu nunca joguei na minha vida Porque eu nunca tive Mega Drive Acho que é do Mega Drive esse jogo, né? Ou é do Master System Não tenho certeza Mas eu não tive nenhum dos dois E nem o Super Nintendo Nem Nintendinho eu tive Então, paciência Mas o jogo é... Ele é relativamente simples A gente pode apenas pular E dar um soco Podemos coletar dinheiros O qual usaremos para comprar alguns itens de vez em quando em umas lojas Onde eu acho? Ah, enfim Temos aqui alguns inimigos que... Eu morri? Que mentira Eu passei muito longe dele, cara Que roubo Consegui morrer para o primeiro inimigo do jogo Mas, enfim Morri de novo agora Porque eu fui imbecil mesmo Ignorar esse maluco aqui, então Eu acho que esse foi o Game Volver mais rápido da minha vida Sinceramente Acho que nem quando eu joguei Ghosts and Gauss ou Ghosts and Goblins Foi tão rápido assim, velho Que frustrante Mas vamos lá Vamos continuar Temos três continues Vamos jogar que nem gente agora É engraçado Porque eu cheguei a ver um pouquinho de gameplay Tanto do Alex Kid Quanto Quanto aqui do Do Velberai na Miracle World Caraca, eu não consigo destruir isso aqui E eu não tinha achado tão difícil assim Caraca, maluco Não Quase que eu morri de novo Cheatboxes inimigos São meio grandes Ah, e um fantasma Opa Eu sei que ele me mata com Hit Então temos que fugir Fugimos Muito bem Agora que a gente tem que usar o poder da física Calcular o momento certo para cair E esse momento é agora Vamos coletar o dinheiro aqui E eu não vou terminar o jogo Nem longe Nem perto disso Tô só testando aqui de leve Jogando pela primeira vez Porque eu curti Eita Eu curti muito A premissa do jogo Mas Vamos falar sobre mais os aspectos Assim, diferenciais deles Nesse jogo nós controlamos Obviamente O O glorioso Ai, morri de novo O glorioso Velberan E o sprite dele Tá um tanto quanto simpático Vamos falar a verdade Lembra um pouco ele Mas não tá tão igual E eu vou falar a verdade Porque eu não vou ficar em cima do Moro Na minha humilde opinião Esse sprite tá muito Parrudo Em comparação Nosso amigo Velberan Tá muito fortinho Esse aqui é o Velberan Maromba Cara Nosso Velberan Da vida real Ele é um pouquinho Menos musculoso Um pouquinho Menos musculoso Só Ode acho Mas Enfim Ah Ah Whatever Finalmente conseguimos sair Daquela primeira parte Da fase Que foi só o começo Da primeira fase What the hell Deu game over de novo Ah Não Eu vou cortar o vídeo E vou tentar chegar lá Apoiando um pouco menos Já volto Impressionante como você joga Muito melhor Quando você não tá Gravando Quer dizer Gravando eu estou Só não tô Comentando Ih Um fantasma Já consegui esquivar dele Enfim Consegui chegar de volta Aqui na fase Aquática Agora eu entendi Se você não segurar Pra baixo Alguma Força Maligna Te empurra pra cima Eu realmente Não Não conhecia Esse aspecto Do jogo Caraca Mas torna O gameplay Bem difícil Na moralzinha Caraca Tem que dar Gente matar Esse peixe Aqui Caraca Não tá funcionando Não Esse controle Caraca Não curti Não Os comandos Aqui da fase Da água Não tá Maneiro Não Não tá Legal Não Tava Pra desistir De passar Por ali Tentar 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 Seguir Aqui O caminho Passando Pela menor Quantidade Possível De perigos Um sapo Cururu Aqui Maluco Eu nem cheguei Perto dele Ele me matou Oh boy Até Ataquei Meu pop filter Aqui Puxa vida Vamos lá De novo Então Ah Agora eu entendi Ele solta Umas bolhas Que me matam Cara Que sapo Miserável Tem que conseguir A posição exata Aqui Pra conseguir Bater nele Rapaz Vamos lá Morre Sapo É Acho que eu andei Demais Mata não Mata não Aê Consegui matar Esse sapo Desgraçado E ao final Da fase O final Da fase Acho muito Genial Que é o Godzilla Eu não lembro Como é que eles chamam Velbezilla Velberinho Eu não tenho A certeza Mas aqui E falou Então galerinha Eu tô apanhando Muito pra esse jogo Então eu vou Parar por aqui É um jogo Bacana Se vocês quiserem Jogar Vão atrás Porque tá Divertido A musiquinha Tá muito maneira Mas tá difícil Eu tô Sentindo essa dificuldade Mas é isso galerinha Esse vídeo vai ficando Por aqui Nos vemos Na próxima oportunidade Até então Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON